No filme Long Legs Vínculo Mortal, de 2024, a agente do FBI Lee Harker é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer. Conforme desvenda pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino, já que no passado ela acabou tendo contato com ele, lançando-a em uma corrida contra o tempo. O filme é um dos maiores custos-benefícios da história, porque custou 10 milhões de dólares mas arrecadou 10 vezes mais em bilheterias. A produção é atmosférica e tem um clima inquietante, liderado por uma trilha sonora impactante, uma fotografia sombria e pela presença de Maika Monroe, que parece sempre aterrorizada e inquieta por algum motivo sufocante. Tudo leva a crer que o psicopata está atrás dela, na trama interpretado por um Nicolas Cage completamente doentio, com maquiagem pesada e cabeleira que imita uma boneca velha, mas há também um fato sobrenatural. Quando sombras de criaturas satânicas aparecem aqui e ali pelo cenário e na revelação que explica a presença de Nicolas Cage no filme. O som é outro aspecto importante do filme, ajudando na aparência tenebrosa da produção. O problema do filme é que no final das contas, ele segue o caminho da resolução simples depois de criar muita atmosfera e terminar de uma maneira que pode não agradar. O psicopata envia as famílias bonecas possuídas que contém um demônio que faz o pai eliminar a família inteira, artifício comum visto em filmes do gênero de bonecas possuídas. O psicopata então mira em famílias que têm uma filha com aniversário em um dia específico, pulando a protagonista por um acordo feito com sua mãe. Ao final, o filme não vai muito longe do clichê de um psicopata maligno nem da influência maligna satânica vista em tantos filmes, principalmente da década de 70. O diretor Wes Perkins revelou que o filme foi inspirado em um crime sem solução. Trata-se do crime de John Bener Hansi, uma criança e mini-mise estadunidense de seis anos que teve sua vida tirada, sob circunstâncias suspeitas, na casa de sua família em Boulder, Colorado, em 26 de dezembro de 1996. O caso continua sem solução até hoje, e é considerado um dos mais notórios dos Estados Unidos. De qualquer forma, pela atmosfera criada e a forma como é conduzida, vale a pena conferir a produção. O filme já está disponível na internet. Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKiris.